Vamos lá abrir o Pinterest, Pinterest, e vou digitar aqui, ó, Xmas, né, a gente já viu, Xmas Design. Diego, o que é Xmas? Falei o que eu entrei agora. Xmas é a abreviação em inglês de Natal, né? Xmas Social Media. Vamos ver o que ele traz aqui. Olha isso daqui, ó, vamos ver se a gente consegue recriar esse efeito assim. É, pegar mais ou menos isso aqui, ó. Bora lá. Ó, a letra F, pode ser diferente, vou fazer um tamanho de Stories aqui agora. F, 1080 por 1920, 1080 por 1920. Ó, vou pintar aqui de verde, fio, clico aqui do lado, pinto aqui de verde escuro. Verde meio musgo aqui, ok? Deixa eu ver aqui o que ele fez. Ele fez aqui, é um degradê, do escuro pro claro. Depois um efeito verde por cima e tal. Tá, então vou deixar mais escuro ainda. Vou mexer aqui em cima do sólido para radial. Pra gente ter aqui um degradê radial. Esse do último aqui, ó, vou aumentar a opacidade. Então vai ficar preto, né? Preto não, escuro aqui. E o do meio, eu vou puxar um pouquinho só pra cima, ó. Ele já vai começar a gerar aqui um negócio. Olha essa bolinha aqui do lado, tá vendo? O que que essa bolinha do lado faz? Ela faz aqui, ó. Pode ser que ela esteja no seu outro lado, aqui e tal, tá ok? Então no meu caso ela tá aqui. Ele não vai deixar, ele vai deixar o radial mais ok aqui, beleza? O que que eu quero agora? Vou fazer o seguinte, vou apertar a letra O pra criar um círculo, segurando o shift. Vou pegar um tom meio azulado aqui. Esse tom mais azulado assim. Ó, efeitos, drop shadow para layer blur. Aqui apertar nos efeitos, né? Pra poder abrir o menu de efeitos. E aqui agora eu vou botar 200. Ele gerou esse degradê aqui. Aumentar um pouquinho mais, segurando o shift e o alt. E vou colocar aqui, ó, em layer, tá vendo? Em layer, eu vou colocar aqui para overlay. Olha aí, já deu uma... Um negócio meio azulado aqui em cima, tá vendo? Mano, overlay, deixa eu botar para soft light. É, tá mais clarinho assim. Ok? Aqui nos efeitos eu vou aumentar de 200 para 300. Tá? Eu quero mais suave ainda. Então, ó, o que que eu fiz aqui até agora? Nós temos um degradê de fundo e eu ainda coloquei mais uma coloração aqui. Tá? Mais uma coloração aqui. Pra do verde ir mais pro tom do azulado, tá vendo? Só o caso, se eu mexer aqui na opacidade, na transparência, mexer aqui para 70%. Letra T. Feliz. Clico fora. Letra K. Aumento o texto proporcional. Coloco aqui. Seguro o alt, duplica. Clico aqui duas vezes, ó. Natal. Clico fora. Rolo para baixo. Aqui do lado, ó. Auto Widget. Então, ele volta. Vem para cá. Aqui no meio. Deixa eu ver aquilo que eu peguei. Se tem alguma coisa que eu peguei aqui que é relevante. Será que eu consigo utilizar aqui? Deixa eu testar um negócio aqui agora. Rapaz. Será que vai rolar o que eu quero fazer? Acho que vai. Ó. Vou vir aqui em Layer. E aqui no Layer vou vir para... Ó. Vou testar aqui. Multiply. Não. Multiply não. Color Burn. Não. Lighten. Ok. Screen. Screen. Overlay. Overlay já funciona, mas ok. Soft Light. Soft Light. Ok. Vou dar uma aumentada nele aqui. Vou colocar aqui do lado. E vou descer esse fundo de Natal. Vou botar aqui por detrás de tudo. Tá? Vou clicar aqui na imagem e vou descer a saturação da imagem para zero. Olha o que eu fiz. Eu estou tirando o vermelho e estou deixando o preto e branco. Então, ó. Estou suavizando a imagem ali. Volta o verde e volta o tom azulado. Posso aumentar mais o contraste, ou seja, o brilho da imagem de fundo vai ficar melhor. Né? Diminuir a exposição. Aumentar a exposição. A temperatura. Highlights. Aumentar os brilhos. Diminuir os brilhos. Aumentar as sombras. Diminuir as sombras. Ok. Botar aqui acima da menina da água. Botar aqui no fundo. Só cuidado para a sua imagem não sair, né? Então, sim. Fica muito de olho aqui nos frames que você vai pegar a imagem e vai colocar aqui dentro. Ok? Deixa eu vir aqui no Google e digitar assim. Xmas. Icon 3D. Ferramentas. Tamanho grande. Cor transparente. Ó. Será que eu consigo aquelas bolas de Natal? Eu não sei qual é o nome daquelas bolas não, gente. Vocês sabem qual é o nome disso? Hum. É. Pode ser talvez uma grinalda dessa assim, né? Botão direito. Copiar a imagem. Vim no Figma. Control V. Ó. Diminuir aqui. E vou criar mais um brilho aqui entre elas, né? Então, ó. Letra O. Segura o Shift. Em caso, ó. Vou chamar aqui de... É grinalda o nome disso, né, gente? Grinalda. Sei lá. Ó. Tá aqui o círculo. Vou pintar aqui de branco. Efeitos. Layer Blur. E aumentar aqui o Layer Blur para 300. Ok? E botar aqui, ó. Brilho. Por trás da grinalda. Aumentado aqui assim, ó. Posso pegar esse brilho aqui. Ao invés de ser branco. Posso fechar ele um pouquinho mais para o tom. De verde assim, ó. Ou quem sabe até o vermelho, né? O vermelho vai ficar ruim. Ó. Meio verdinho assim. Aqui, ó. Nesse feliz, eu vou colocar uma sombrinha. Tá vendo? Por quê? Porque o brilho está na frente do texto. Tá vendo? Vou pegar aqui o texto, ó. Efeitos. Efects adicional. Drop Shadow. Tá vendo? Sombrinha bem suavezinha. Vou dar só um... O Blur aqui, vou botar, talvez... Tá aqui 5. Tá aqui para 10. Tá aqui para 40%. Ok? Menos, menos, menos. Aí, ó. Ctrl Alt C. Ctrl Alt C. Seguro Natal. Ctrl Alt V. Colei aqui, colei aqui o efeito de sombra. Aqui eu estou achando meio apagadinho, né? Então, eu clico na imagem, venho no fio da imagem. Ó. Imagem. Contraste. Dou uma aumentada no contraste aqui, ó. Um pouquinho mais na saturação. Deixar ela um pouco mais colorida, assim. Tá aí, ó. Olha aí. Guirlanda. Rapaz, não sei de onde eu tirei grinalda. Mas aí. Tá? Se for o caso. Ah, não gostei. Não gostei da guirlanda. Vou usar aqui Christmas Ball. Então, Christmas Ball. Ferramentas. Tamanho grande. E cor transparente. Por quê? Porque eu já quero pegar já com tamanho grande e fundo transparente. Olha aí. Talvez esse daqui, ó. Rapaz, esse aqui tá bem coisa, hein? Botão direito. Tá bem grande o tamanho. Deixa eu clicar aqui, ó. Clico na imagem da guirnalda e guirlanda. Colo aqui. Ah, Diego Mano veio com o fundo transparente. Na live lá de... Que eu já fiz de Figma, né? A gente instalou o plugin do Remove BG. Botão direito. Plugins. Remove BG. Run. Então, ele vai remover o fundo pra mim. É claro que seria interessante eu pegar aqui, né? Já com fundo transparente. Aí, ó. Você viu aqui que eu meio que dei uma inspirada. Aí, eu posso até criar uma sombra aqui, né? Olha aqui. Posso até meio que criar uma sombra, ó. Isso aqui é uma forma circular. Então, letra O. Aperto aqui e crio o círculo. Vou pintar de preto. Não tão preto. Vou deixar meio cinza, assim. Efeitos. Mudo de Dope Shadow para Layer Blur. E clico aqui. Vou botar aqui mais ou menos uns... Vou botar 150. Vai ficar assim. 150 tá muito. Vou botar... 80. Olha aí. E vou mudar aqui de sólido para Linear. Tá? De sólido para Linear. Vou deixar assim, ó. Meio assim, tá vendo? Posso clicar duas vezes na bola. Entro no modo de vetor. Vou puxar esse ponto de baixo um pouco pra cá. Assim. Vou puxar um pouco mais pra cá. Entro aqui agora, ó. Clico nesse ponto de cá. Puxo um pouquinho mais. Clico duas vezes. Puxadinha. Seguro Ctrl. Dou uma movida aqui. Tô criando aqui a sombra desse trem aqui. Tá? Clico duas vezes fora. E, ó. Renomei isso aqui para sombra. E aqui na Casagrinada tá bola. Então, ó. Bola aqui. Sombra. Morro a sombra da bola para trás. Assim nós criamos a sombra agora, né? Ó. Aqui eu consigo movimentar a sombra e criar esse efeito mais realista. Tá vendo? Se for o caso, eu entro aqui. Dou uma movida pra cá. Fica mais. Fica menos. Ok? Olha aí. Olha a diferença das duas aí. Legal, né? Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos. Tchau!